Festas e Eventos TV é um oferecimento de Ancora Hotel, a grande estrela é você. 3304-1414. Olá, você está no Festas e Eventos TV e no interviu que hoje eu recebo aqui no nosso estúdio Dr. Pedro Briberg, prazer em recebê-lo aqui, meu jovem. Vamos falar de um assunto muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que não têm cabelos e que podem fazer a cirurgia e ter, e com certeza, a qualidade de vida e seu autoestima aumenta muito, né, doutor? Com certeza. Fica uma maravilha. É o retorno que a gente tem tido do paciente satisfeito, porque todos nós temos uma vaidade, né? Se a pessoa consegue suprir esses problemas, ela fica com a autoestima mais alta. Dr. Pedro, você usa uma técnica muito interessante chamada FUE. Eu queria que você me falasse um pouco sobre ela, porque ela veio revolucionar essa área, né? A FUE, na realidade, ela demorou um pouco para ser absorvida pelos profissionais, porque as pessoas têm uma dificuldade, às vezes, de aceitar novidade, né? Até porque o FUE exige mais trabalho do cirurgião. A técnica que cortava, fazia o corte, tem cirurgião que tirava a fita, dava os pontos e saía da cirurgia e a equipe fazia o resto. O FUE não é o FUE, o cirurgião tem que trabalhar mais. Mas, ela está sendo muito bem aceita por quê? Porque o paciente sente um mínimo de dor, ou quase não sente dor. E quando se fazia o corte, a gente sabia que no pós-operatório ia ter algum grau de dor. Além dessa falta de dor, vamos dizer assim, qual o grande diferencial do FUE para procedimento antigo? Quais são os ganhos? O que tem de moderno nessa técnica? Essa técnica tem o ganho de diminuição de dor, ou quase sem dor. Tem o principal que o paciente homem, a maioria é um pouco medroso, né? Como mulher, mulher vai para uma cirurgia estética, sabendo que vai melhorar, ela aguenta qualquer dor, né? Diminuiu muito a dor no pós-operatório. E o paciente não tem mais aquela cicatriz residual. Não aparece? Não, a cicatriz é assim, ela pode acontecer uma cicatriz que praticamente não se nota, que a cicatrização é boa, desde uma cicatriz alargada até a quelóide. Certo, vai depender de organismo de cada um. Vai depender do profissional e do organismo do paciente, dos dois. Certo, e você vem fazendo essa técnica há quanto tempo? Eu sei que ela já existe, há um bom tempo, mas você introduziu aqui no Mato Grosso do Sul. Há mais ou menos seis anos. E o interessante é que vem gente de fora, de outros estados, para ser consultado pelo doutor. Como é que acontece isso? Isso, porque essa cirurgia é uma cirurgia de confiança, porque é uma cirurgia que você vai realizar numa parte do corpo que geralmente não se esconde. Então o paciente fica com medo do resultado. Geralmente vem por indicação. Por exemplo, na semana passada operamos paciente de Brasília, de São Paulo, capital, por indicação. Porque o paciente não vai fazer uma viagem dessa sem ter quase uma certeza absoluta de um bom resultado. E tem um detalhe também que quem faz lá é o doutor Pedro mesmo. Ele não põe ninguém para fazer, né doutor? Você faz lá, põe cabelo a cabelo, que fala, é ponto a ponto. É o seguinte, essa parte de colocação dos fios, essa arte, tem que ser o cirurgião, porque é uma responsabilidade muito grande. Você fazia a arte dessa linha frontal. Então tem que ser o cirurgião. Tem que ser um artista? Eu sou um artista, mas tem que ter um bom senso estético, né? Tem que ter equilíbrio, tem que ter... Você tem que deixar essa linha natural, que não se perceba como se percebia antigamente aqueles dito cabelo de boneca, ou uma linha muito certinha. Você falou uma coisa interessante, cabelo de boneca é uma coisa que a gente vê em algumas pessoas ainda. Essa pessoa que fez esse procedimento e ficou com esse cabelo, você consegue resolver? Esse paciente de Brasília, ele tinha feito essa cirurgia e a sorte dele é que o cirurgião não fez muito. Fez uns 180 enxertos, mais ou menos, na frente. Enxertos com uma média de fios, mais ou menos, de 5 fios por enxerto. Na linha inicial, na primeira linha, a gente faz o seguinte, a gente rodeia esses enxertos com os enxertos de 3, indo para frente com o enxerto de 2 fios e bem na frente o enxerto de 1 fio. A gente consegue camuflar esses enxertos, chamado cabelo de boneca. Que é horrível, né? É horrível. Pelo amor de Deus. Ainda bem que você consegue arrumar e deixar as pessoas com a... É paciência, isso é uma cirurgia de muita paciência. Com um visual mais natural. E quais outros locais do corpo que a gente pode fazer implantes? Você sabe que eu esse dia recebi um paciente de 22 anos, que ele está na moda agora barba e bigode. Todo mundo está de barba e bigode, é verdade. A gente fez, a gente botou bigode e botou barba. É mesmo? E fica legal? Fica legal. Fica barbudão? Fica bacana. O barbudão depende da quantidade de fios que a gente pode retirar da área doadora, né? Você varia muito de paciente para paciente, mas o resultado é muito bom. Mas vamos lá, tirou o cabelo aqui da área doadora, colocou aqui, ele vai crescer... Normalmente. Normalmente. Fica tranquilo, com um visual bacana. Fica. Você me falou também da possibilidade de implantar cílios. Quem que implanta cílios? Existem pessoas que têm essa necessidade? Existem pessoas que, não é que não tenha cílios, mas às vezes tem um cílio muito fininho e de uma cor muito clara. Você pode ver que hoje as mulheres colocam muito aquele cílio postiço. Por quê? Porque fica mais bonito, dá um visual mais bonito ao rosto, né? Então a gente pode botar cílio e outra cirurgia também que as pessoas talvez desconheçam e estão fazendo, e a gente está fazendo muito pouco, que é a cirurgia de sobrancelha. Você implantar pelo na sobrancelha, fica muito bom. Qual a importância do cílio no ser humano? O cílio tem... a primeira função dele é de proteção, né? A segunda função, que eu acho assim, que não é tão importante quanto a proteção, mas chega a ser uma proteção também, que é a proteção de raios solares, né? Certo. E é claro que é uma primeira barreira de defesa no reflexo de fechar o olho de alguma coisa estranha que era atingir o olho, né? Que encosta ali e já... É, justamente. A sobrancelha tem algum uso ou é só estético? Tudo que a gente tem, tem uma função, né? É mesmo? Qual seria da sobrancelha? A amígdala, antigamente, você retirava a amígdala assim, como se estivesse tirando uma unha encravada. Depois soube-se que a amígdala é um órgão de proteção, né? É um órgão do sistema onológico. A sobrancelha, ela faz sombra. Ela decora o seu rosto. Sim, é apatestética. Pode ser uma pessoa sem sobrancelha... Sim, apatestética é importante. É importante porque a autoestima é muito importante. Uma pessoa com autoestima alta é uma pessoa mais segura, né? Uma pessoa que até, de repente, quando você faz o transplante de cabelo, por exemplo, a pessoa, às vezes, modifica totalmente a sua maneira de ver a vida. Não, com certeza. Ela tem mais segurança. Ela até, vamos dizer assim, se torna uma pessoa que, de repente, progride mais na vida, porque ela está mais segura. Sim, com a autoestima lá em cima e isso faz toda a diferença. Uma coisa leva a outra, né? É, aquela pessoa que teve uma doença ou alguma coisa e perdeu os pelos, né? O cabelo, os cílios, a sobrancelha e, por acaso, não conseguiu recuperar. Pode também fazer? Esses seriam os casos da alopecia areata, certo? Porque você tem a alopecia universal. Daí você não tem de onde tirar pelos. A pessoa fica sem pelo nenhum. Mas quando ela tem uma doença chamada alopecia areata, que é localizada, só que a alopecia areata, nós temos que esperar mais ou menos cinco anos para que ela se estabilize. Entendi. Você não pode fazer logo depois, porque esse pelo poderá voltar. Então, a gente tem que dar um tempo. Entendi. Então, eu gostaria, doutor Pedro, que você falasse, convidasse as pessoas que estão nos assistindo e que queiram saber mais informações sobre essa necessidade, caso as tenha, de colocar, implantar cabelo, ciso, bigode, enfim. Queria que o senhor deixasse as últimas palavras aqui para a gente. O que eu acho que está acontecendo hoje em dia é o seguinte, é falta de informação, por exemplo, sobre transplante de cabelo e sobrancelha. Ou, às vezes, as pessoas que viram algum resultado e que não ficou bonito. Mas a cirurgia de implante de pelo e sobrancelha, ela melhorou muito esteticamente. Porque a gente, na realidade, o transplante de cabelo, no começo, era uma cirurgia que você queria assistir. O cirurgia não deixava você assistir. Porque era uma mina de ouro, ele ia mostrar a técnica. Ele dominava aquela técnica e não queria mostrar para ninguém. Com o advento de hoje estar tudo online, hoje não se esconde mais nada. Você falou isso, eu lembrei do martelinho de ouro. O cara botava no martelinho, escondia, fechava tudo. Não podia mostrar para ninguém. É a mesma coisa. Então, hoje não. Hoje a gente tem, por exemplo, eu sou da Sociedade Internacional de Transplante de Cabelo, a gente tem aulas específicas, por exemplo, sobre transplante de sobrancelha, específicas sobre barba e bigode, específicas sobre o cabelo, sobre a calvície. Então, hoje está tudo ao nosso alcance, desde que a gente quer investir. Tem a dom e competência para fazer. Se não. Mas eu acho que isso é o seguinte, é você correr atrás que você aprende tranquilamente. Eu tenho recebido profissionais de outro estado para fazer estágio aqui, eu não escondo nada, não cobro nada. Por quê? Diz que quem ensina aprende duas vezes? É, tem isso também. Porque é o seguinte, se esse profissional continuar fazendo uma cirurgia feia, os pacientes vão ficar com medo e diminuir, inclusive para mim o paciente. Sim. Não, transplante de cabelo é feio, não vou fazer. Então, a gente tem que ensinar, porque eu tive um professor que me ensinou muito e eu também quero fazer a mesma coisa. Não me cobrou nada e eu faço a mesma coisa. Você quer transferir? Sem dúvida. Que bom. Uma pessoa generosa. Doutor. A gente só ganha com isso. Quero agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigado. Tá, e deixar esse recado importante para você. Você pode implantar seus cabelos, bigodes, cílios, sobrancelhas e mudar a tua vida. Você tem uma autoestima bem melhor. Eu vou ficando por aqui e volto num próximo interview. Até lá. E aí E aí E aí Não, 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 não